Gostaria de agradecer primeiramente a todos os criadores que estiveram aqui no canal na temporada passada. Muito obrigada! Vocês foram extremamente generosos em compartilhar todo o conhecimento de vocês aqui no canal Testeis e Tais. Um beijo muito especial a cada um de vocês! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre as minhas construções preferidas, de onde eu comecei e o conhecimento que eu precisei ter para fazer todos esses tecidos que estão aqui e que eu vou mostrar para vocês, ok? Bom, primeiramente a gente precisa entender qual é a nossa matéria-prima. O que eu quero construir? Que tecido é esse? Se eu quero um tecido com fluidez ou se eu quero que esse mesmo tecido possa ter um pouco mais de corpo. Ou seja, eu posso usar outras técnicas para que essa fluidez desapareça. Aqui eu posso fazer um vestido e aqui eu posso fazer, por exemplo, um sapato. Todas essas peças que eu vou estar mostrando aqui no vídeo hoje foram produtos desenvolvidos por mim com os tecidos também. Essa foi uma sandália, assim, carro-chefe da minha marca quando criei e ela é todinha em poliamida. Para a gente entender um pouco que fluidez, que volume eu quero do meu produto, eu preciso entender primeiro que fio é esse e que fibra é essa, ok? O processo de trama e o idume, ele é feito no fio, são dois conjuntos de fios, tá? Que eles se entrelaçam, um no sentido vertical e um no sentido horizontal, ok? Então, se eu entendo essa construção, eu posso criar inúmeras outras, vamos falar assim, características, outros tecidos. Um exemplo dessa construção são os xadrezes. Esse foi um tecido que eu fiz, né, misturando fios e fibras. Então, aqui eu tenho fios no sentido que eu comentei com vocês, né, que é o sentido vertical, que se chama urdume, e no sentido horizontal, que se chama trama. Esses tecidos possuem a característica de resistência. Eles são tecidos que precisam ter um corte perfeito para que o ombro encaixe o ombro, certo? Encaixe o seio, certo? Então, eu tenho recortes, né, para que acompanhem as formas do corpo, seja ombro, seja peito, seja costas, enfim. Eu desenvolvi os tecidos primeiro para criar os produtos. E um dos meus fornecedores, desde o início, foi o Jorge Vacani, aquele que eu trouxe para vocês no vídeo anterior. Bom, dentro da faculdade, eu queria fazer tecidos mais inovadores. Então, por exemplo, esse vestido aqui, eu fiz com um fio de poliamida 100%. Ela é texturizada, é um processo onde a fibra sintética passa, tá? Para que ela ganhe volume e perca brilho. E com essa capacidade de volume extra, ela aprisiona o ar. Então, esse aprisionamento de ar é muito interessante, porque são fibras que eu posso usá-la em substituição, por exemplo, como a lã. Porque a lã tem a capacidade, né, ela tem a característica do isolamento térmico. Então, as fibras que imitam a lã tem essa capacidade de isolamento térmico. Por quê? Porque elas incham, tá? Então, elas conseguem aprisionar a ar aí dentro. Então, esse é um tecido feito com várias fibras tecnológicas. É um tecido de poliamida, aqui é um neon, né, um fio totalmente tecnológico. Criei essa peça em 2001, 2002, no trabalho de TCC. É um vestido. Entendimento de fio é muito importante para criar produtos diferentes. Sejam os tecidos para alfaiataria, né, que sejam esses tecidos mais grossos, mais encorpados. Ou, assim, como eu fazia na época, né, nos primeiros produtos que eu fazia, eram os chales. Esse aqui, em especial, eu desenvolvi com os cristais Swarovski. Não só com os cristais, mas era um produto muito exclusivo. E dizem na Cristais Swarovski que eu era a única que produzia tecido com esses fios. Então, eu fazia desde chales, né, que eram peças únicas. Esse é um chale, a gente chama de chale de verão, porque eu consigo usar ele no inverno e no verão. Eu fazia também bolsas. Eu não sei se vocês conseguem ver essa carteira, mas era uma carteira também feita com fios Swarovski. Nesse caso aqui, diferente do chale, esse era uma lã com cristal Swarovski. Aquele ali era uma seda com cristal Swarovski. Então, isso aí dava um acabamento, um tecido diferente. Esse aqui é um vestido de festa, aonde aqui ele tá em cristal Swarovski com fio de lã. Então, vocês podem observar que ele tem mais volume. E aqui eu tenho um fio de seda com cristal Swarovski. Então, eu tenho tamanhos de cristais também diferentes. Então, esse era um tecido que eu fiz pra esse vestido, que era um vestido de festa. E era assim que eu construí os meus tecidos. É como se não bastasse, né, conhecimento de tecido, conhecimento de fibras. Eu gostava de fazer coisas assim, que me desafiasse. Um produto que eu gosto muito e que eu uso até hoje, isso aqui deve ter uns 10 anos, é esse casaco. Então, esse casaco eu fiz alteração de padronagem, que é essa mesma padronagem, só que em cores diferentes. Aqui eu tô com fio cru e branco, tá? E nesse caso aqui, branco e preto. E esse casaco eu fiz, eu não sei se você consegue entender aí, mas é um mix de padrão, desde um pad pulley grande, que a gente chama de padcock, né, até o pad pulley menor, né? Um pad pulley convencional, porque o menor se chama pepita, ok? Então, essa construção é um clássico dentro da construção da alfaiataria. E como se eu não gostasse tanto, eu queria fazer alterações dessas matérias-primas e dessas construções. Esse também é um outro casaco, também com os botões da Cristal Swarovski. E aqui, no caso, é um mix de fibras. Não só a modelagem é muito interessante, né, mas a construção dos tecidos. Acho que, como deu pra ver, eu partia das fibras, da construção dos fios, até a construção dos tecidos, e até, né, chegava até no produto final. Eu não fazia só sapatos, né, porque às vezes eu trazia o tecido da peça, o tecido da sandália, o tecido da bolsa também. Mas, eu fazia a parte de decoração. Então, os meus posts, né, pessoais, sempre tem esse jogo americano, que é um jogo americano que eu gosto muito, que é um mix de padrão, que a gente chamava. Não só os fios de urdume estão aqui coloridos, né, com fios diferentes, com texturas diferentes, mas aqui eu criei um mix de padrão à hora de passar no lixo, né. Aqui é uma fibra super tecnológica, que eu usei pra fazer os guardanapos. Esse guardanapo, por incrível que pareça, vocês podem olhar, olha, não é novo. Esse guardanapo eu uso todo dia na minha casa, e esse guardanapo, eu acredito que ele tenha uns oito anos, esse guardanapo, de uso, não é que tá guardado na gaveta, não. Então, assim, as fibras, elas podem nos trazer muitas coisas bacanas, muitas coisas interessantes. Esse é um produto que eu tiro praticamente pronto, né, do TA. É um TA manual, convencional, como nos tempos das cavernas, vamos dizer assim. E um outro produto que eu queria mostrar, só pra terminar, é esse projeto que eu fiz. A conclusão dele, eu levei pra uma feira em Paris, não nesse produto, mas num outro. Mas, olha que interessante, são fios aqui de urdume, ok? Os fios de tramo, como eu falei. Só que, eu consigo tirar do meu TA, olha, sem costura. Então, essa parte tecnológica que muita gente fala, e que fala que o artesanato, ou o TA manual, não proporciona, eu acho assim, que são pessoas que não têm tanto conhecimento, tanto domínio da técnica. Então, quando a gente tem domínio de técnica, conhecimento de fios e padronagens, então, assim, eu acho que qualquer produto é válido. Eu vou postar aí pra vocês um vídeo, eu construindo esse tecido, e do tecido, vocês podem ver aqui, saiu um sapato, e claro que eu não fiquei satisfeita, e acabei construindo também um vestido. Bom, esse vestido é muito legal, super confortável, quentinho, eu uso pras festas de Minas, adoro esse tecido, adoro esse vestido, e ele tem só uns sete anos, seis anos. Tudo aqui é bem antigo, vocês perceberam, né? Claro que, nas peças mais do dia a dia, como as malhas, eu vinha com os acabamentos, né, em tecidos, pra fazer com que a peça ficasse mais diferentona. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de mostrar pros amigos, de se inscrever aqui no canal. Esse canal precisa crescer, e é com a sua ajuda, com a sua colaboração, que esse canal vai mostrar a todos o poder que ele tem de ampliar os sentidos do vestido, não é mesmo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau! Tchau, tchau!